Olá, será que Cláudia Leite conseguiu a ajuda até de São Pedro para imitar alguém? Não se sabe, porém o santo da chuva parece que deu aquela forcinha dias depois de Iverte Sangalo ter limpado o palco do show da virada lá em Recife E aí caiu água também no palco da Cláudia Leite para ela secar em São Paulo e aí a turma não perdoou Mas será que é implicância da galera ou imitação mesmo? Fato é que várias vezes Cláudia Leite foi meio que maldosamente dita como copiadora Fato com a Rihanna usando um casaquinho, o shortinho curtinho da Shakira que todo mundo comentou nas redes sociais Teve mais, teve mais, teve mais Teve também a Britney Spears que lançou seu CD em 2011 E aí três anos depois Cláudia Leite lançou uma capa de um CD bem parecido com ela Na Copa do Mundo aí foi que a galera não perdoou Quem viu a Cláudia Leite linda de azul maravilhosa Comparou logo a galinha pintadinha e aí não teve pra ninguém Ela roubou a cena da abertura da Copa do Mundo E aí são vários, vários e vários, várias celebridades Que a turma diz que Cláudia Leite copia como foi com a Lady Gaga Até mesmo a Gina A Gina quando Cláudia Leite fez aquela franjinha Todo mundo disse que estava cara E aí, mas o que você acha? A implicância da turma que tudo que Cláudia Leite faz gera polêmica Foi assim no Silvio Santos e muita gente detonou Quando ele meio que disse que ela estava meio gostosa demais Para o evento, um pouco nua Ou você acha, a galera implica com a Cláudia Ou ela imita mesmo? Nem mesmo no The Voice Brasil a galera perdoa Veja só o vídeo O que é? Fato é que deve ser implicância ou imitação Para nós do bloco social deve ter um pouco de cada coisa Já que não existe briga entre Ivete e Claudinha E muita gente ainda usa isso para dizer que sim Claudinha deve sim tirar muitas fotos Participar de muitos eventos E aí tem sempre aquela maldade Também tem aquela cópia Talvez deva ter aquela cópia Fato é que Claudinha é uma das mulheres mais lindas da história do Brasil E não dá para negar E vai continuar sofrendo sobre essa implicância Sobre essa imitação ou não Mas o que você acha? Comenta aí nos comentários Claudinha copia todo mundo ou não? Deixa seu comentário Deixa sua opinião E manda seu recado Bloco social Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau